A UFG é uma referência quando o assunto é ensino e pesquisa na área de música. E agora você vai conhecer o Laboratório de Pesquisa Sonora. Confira! Meu nome é Anselmo Guerra e eu sou o criador e coordenador do Laboratório de Pesquisa Sonora da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG. O Laboratório de Pesquisa Sonora é um núcleo de pesquisa, é um núcleo onde a gente tem uma infraestrutura com equipamentos voltados à tecnologia musical, a equipamentos que podem colaborar, podem dar suporte para tanto as pesquisas como a parte didática ou mesmo nas atividades de extensão desenvolvidas aqui na Escola de Música. Nós desenvolvemos os trabalhos de dissertação, os trabalhos, os artigos que são publicados nos eventos. Então no ensino o suporte do laboratório são para disciplinas. Essas disciplinas são acústica, psicoacústica, tecnologia musical, técnica de gravação e música computacional. Existe também a música computacional enquanto núcleo livre, onde nós recebemos alunos de outras áreas de dentro da própria UFG. O Laboratório de Pesquisa Sonora atende também a comunidade externa. No caso, nós temos um projeto de extensão chamado Estúdio Escola. O Estúdio Escola, ele seria essa interface com o apoio da FUNAP, seria a interface nosso com o mercado de trabalho. Então seria uma maneira dos alunos exercitarem uma possível atividade profissional e também como forma de captação financeira para a própria manutenção e compra de novos equipamentos para o laboratório ou para o estúdio em si. Dentro das universidades, esse seria um laboratório que tem uma qualidade em termos de excelência e que pode potencialmente atrair bons alunos, atrair a própria divulgação, demonstrar a própria qualidade de ensino que a UFG pode proporcionar para a comunidade. Música